Filhos da Graça Somos harmonia Como as rosas de Maria Somos alegria Filhos da Graça Somos harmonia Como as rosas de Maria Somos alegria Filhos da Graça Somos harmonia Como as rosas de Maria Somos alegria Filhos da Graça Somos harmonia Somos harmonia Como as rosas de Maria Somos alegria Filhos da Graça Somos harmonia Somos harmonia Como as rosas de Maria Somos alegria Filhos da Graça Filhos da Graça Somos harmonia Filhos da Graça Somos harmonia Somos harmonia Como as rosas de Maria Somos alegria Somos harmonia Somos harmonia Filhos da Graça Filhos da Graça Somos harmonia Como as rosas de Maria Somos harmonia Como as rosas de Maria Somos harmonia Como as rosas de Maria Somos harmonia 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 Alegria